Mas é mais central, por isso ela veio quente! Goooooooool da Ponte Preta! Olha, grande fada do Júlio César! O William Adrão encheu o pé, o Júlio César caiu! Saiu, caiu, está desatréis batendo firme! O William faz o cruzamento, o Roger! Goooooool! Goooooool! O Roger, na Ponte Preta! O concertou o Tabacata aqui no Brasil! E nesse anjo, não valeu para dizer que foi um bom trabalho! A Ponte veio tentando! O William apareceu! Cruzamento preciso! Caiu o centroavente e se antecipa! Vamos! Vamos lá pro fundo do gol! Tchau! Tchau! Tchau!